O que é a palavra e eu vou saber o que? O que é a palavra e eu vou saber o que? O que é a palavra e eu vou saber o que? O que é a palavra e eu vou saber o que? O que é a palavra e eu vou saber o que? O que é a palavra e eu vou saber o que? O que é a palavra e eu vou saber o que? O que é a palavra e eu vou saber o que?